e bem-vindos ao canal 60 dicas da vasti e no meu canal vocês encontram esporte lazer saúde e pro vídeo esqueça de deixar o like essa é a turma da manhã, é a turma que joga tênis muito, os campeões aqui do clube de campo essa é a turminha dos bambambam aqui do clube de campo de Sorocaba a Cida joga muito, ela está jogando com o Augusto olha lá aqui é a Maíra com o Maurício, a Maíra joga muito também aqui é só gente do escalão A nossa, eu pedi a minha bolsa estava enxergada a minha bolsa enxergou, enxergou tudo o que passa a gosh o de si a terra todelada ''cone de origem'' uuuh Vai, vamos, vamos Oba, oba Que que é isso? Que cedo Toma mais uma? Joga, toma, toma Vamos Não é verdade? Parece que é um embalo, né? É a coisa mais linda, não? Que curtinha Ai, ai, ai A bola bonita É A pancada Olha Olha Essa é a turma da manhã É a turma que joga tênis muito Os campeões aqui do clube de campo Acabou Acabou Inscreva o like no canal E nunca esqueça Sempre tem que deixar o seu comentário Ativar o sininho Deixar o like Tchau Tchau Tchau